Segue. Triplicando. Multi-pacetas. Me Segura Chegou O comboio tu ferrou Mas se louco já rodou Que ninguém vai segurar Chegou O comboio tu ferrou Mas se louco já rodou Quero ver me segurar Chegou O comboio tu ferrou Mas se louco já rodou Quero ver me segurar Chegou O comboio tu ferrou Mas se louco já rodou Quero ver me segurar Chegou O comboio tu ferrou Mas se louco já rodou Que ninguém vai segurar Tá legal hein meu, tá legal. Vem ouvir daqui. Tem quatro. Tem quatro já.